É muito significante para mim, para minha carreira. Eu falo que não só para minha carreira como profissional, mas de vida também. Saber de onde eu saí e você alcançar essa marca de 100 jogos com essa camisa tão grande, tão histórica, para mim é algo que vai ficar marcado não só na minha carreira, mas na minha vida. E é algo que quando eu cheguei no clube eu projetei, fazer história com essa camisa. Então eu acredito que essa história está sendo escrita ainda. E eu acredito que a gente possa coroar ela sempre alcançando os objetivos do clube em primeiro lugar. Eu vivi e estou vivendo em tão pouco tempo algo que eu demoraria para estar vivendo em outro clube. A paixão que o torcedor tem pelo clube, isso me motiva, isso me ensina a cada dia. E me motiva a trabalhar cada dia mais forte, a realmente deixar minha vida dentro de campo. Quando eu vejo a torcida vibrando, cantando, empurrando o time dentro do estádio, isso é algo que me motiva. Então me faz ter consciência da missão que eu tenho com a camisa do esporte. Então me leva a ter um senso de missão e um senso também de privilégio de estar fazendo parte dessa missão, que é sempre buscar fazer história com a camisa do esporte, sempre buscando os objetivos que o clube tem a cada temporada. Fazer história com a camisa você tem que estar preparado também para enfrentar esses momentos de oscilações que acontecem dentro da carreira de qualquer atleta e principalmente quando você está vestindo a camisa de um grande clube. É uma torcida apaixonada, é uma torcida que nos apoia, sempre mantendo a humildade e os pés no chão. Mas todas as vezes que eu procurar entrar dentro de campo, eu vou procurar sempre honrar as cores e a camisa do esporte com a minha vida. Minha família foi muito bem acolhida, minha esposa por ser do Nordeste também, e eu já por ter jogado no Nordeste em outros clubes, a adaptação foi muito fácil. Mas o momento que a gente está vivendo como família, o crescimento da família com a chegada do Joshua também, a Sarah também muito bem adaptada no Recife. Então eu acho que eu só tenho que agradecer e todos os dias levantar as mãos para o céu, porque as oportunidades que eu tenho tido, tanto profissionais quanto na vida pessoal, de você estar vivendo na cidade de Recife, convivendo com o povo pernambucano que me acolheu, me abraçou. Então as minhas raízes agora, através do meu filho Joshua, são pernambucanas. Então é algo que eu e a minha família, a gente se sente muito privilegiado e muito grato por tudo que a gente está vivendo. É uma frase que eu gosto muito, que eu sempre lembro nos momentos de preparação de jogos, fazendo o balanço da minha história com a camisa do esporte. É uma frase do Theodoro Roosevelt, e ela fala assim, é conhecida como o homem da arena, né? Não é o crítico que conta, não o homem que aponta como o homem tropeça, ou onde o realizador de ações poderia tê-lo feito melhor. O crédito pertence ao homem que está realmente na arena, cujo rosto está machucado, manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que falha repetidamente, porque não há esforço sem erro e falha, mas quem, na verdade, se esforça para realizar as ações, que conhece grandes entusiasmos, as grandes devoções, que se entrega a uma causa digna, que, no melhor dos casos, conhece no final o triunfo da alta realização, e que, no pior, se falhar, ao menos falha, enquanto ousadamente ou grandemente, de modo, que seu lugar nunca será com aquelas almas frias e tímidas, que não conhece nem a vitória nem a derrota. Então, essa é uma frase que fala muito comigo. Eu sou um jogador que eu nunca vou procurar ser o super-herói, e também nunca vou me esconder, nunca vou ser omisso. Então, pode ter certeza que eu vou ser sempre o guerreiro que entra dentro de campo, para sempre guerrear e para ajudar a equipe a conquistar as vitórias e, consequentemente, os objetivos do esporte. Essa frase me define muito, esse é o Fabinho Guerreiro do Leão.